Ela é palestrante, fez sua transição de carreira aos 73 anos de idade, Maria Lúcia de Celi. Tudo bom, Maria Lúcia? Tudo ótimo, feliz de estar aqui, agradeço o convite e esperando trazer para o seu público aquilo que poderia ajudá-lo, assim como eu tenho a intenção de fazer quando eu faço as minhas palestras. O que você fazia antes de ser palestrante? Eu venho de um período com 82 anos, eu posso dividir minha vida em um monte de períodos se você quiser, em 10 minutos não dá tempo, mas eu era consultora imobiliária, aí resolvi me aposentar, foi a pior coisa que eu fiz, eu aprendi a ser dona de casa, a fazer faxina e um dia eu estava ajoelhada no banheiro com uma escova de dente, esfregando o ladrilho. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não pode. Quem que é essa mulher? O que ela está fazendo com ela mesma? E coincidentemente, o que não existe coincidência, mas eu acho que o universo concorreu para isso, eu ia fazer um curso de palestrante profissional. E a minha história, contando as mudanças por causa de um batom vermelho em Paris, sozinha, eu mudei minha vida. É muita coisa. Eu subi no palco. O coach falou, vai contar essa história para os meus alunos. E eu contei e a partir daí eu fui chamada para fazer um monte de palestras, porque veja, para mim foi o batom vermelho. Eu nunca tinha pintado a boca. Sim. Quando eu vi aquelas idosas de Paris andando sozinha, carregando a sacola, o cachorrinho, andando de metrô, de batom vermelho, eu falei, gente, tem algum segredo aí? Essa força que elas mostram. E entrei numa loja e comprei um batom vermelho e saí. E aí realmente minha vida mudou. Sim, foi um clique. Foi um clique, porque assim, eu posso, e eu posso transmitir para as outras pessoas, para mulheres, para homens, porque o treinamento é feito em empresa. Então assim, esse batom mudou a minha vida e a sua. É uma caneta, é um computador, é um curso. Como é que você pode sair do ostracismo? Como que você muda? E aí cada um, eu faço quando eu termino a palestra, eu faço uma cerimônia do batom vermelho. Com um pouco de PNL, constelação familiar, um monte de coisas, música. E quando termina, eu falo para as mulheres passarem batom. Elas passam e estão chorando, porque você coloca sua mãe atrás do ombro, você coloca seu pai atrás do outro, você se descobre, você descobre que você tem raízes. E essas raízes são profundas, na família, na história que cada uma tem, né? Agora, Maria Lúcia, antes de você fazer essa transição de carreira aos 73 anos de idade, você teve uma carreira profissional. Eu fiz várias coisas na vida, né? Sim. Eu fui repórter de jornal nacional, eu fiz curso de enfermagem, eu fui jornalista de jornal, rádio, TV. E na TV, eu fui mandar embora porque eu era velha, eu tinha 46 anos. Ah, sim, mas isso mudou, né? O editor podia ter falado, só que ele podia falar o que ele quisesse para mim. Só que eu acreditei. Aí eu entrei numa depressão, dois anos dentro de casa, e a gente tem, assim, uma grande vantagem de ter amigos. Um amigo soube que eu estava em casa e falou, você não quer fazer um vídeo para mim? O único problema é que você tem que andar de helicóptero. Eu falei, não, tudo bem. Eu não estava indo para o banheiro sozinha. Só que eu pedi para ele, deixa a porta do helicóptero aberta, porque se me der um troço lá em cima, eu pulo. E só que não deu, e eu voltei, fui ser assessora de imprensa na ortopedia do HC, pela mesma razão, a mesma razão que eu fui mandada embora da TV, que eu era velha, eu fui contratada porque a minha experiência era o que eles precisavam. Agora me conta, qual é o conteúdo da sua palestra? É exatamente isso, de servir e mostrar para as pessoas que dentro de cada um tem uma força, que às vezes está escondida, está embutida. Mais ou menos como você descobrir um tesouro próprio. Eu tenho uma ressalva a fazer com aquilo que a gente estava comentando antes, que é a adjetivação das pessoas. Eu fui criada como sendo uma pessoa ruim, de criança eu era ruim. E eu levei esse adjetivo para a minha vida toda. Então qualquer sucesso que eu tenho, vem aquilo, mas você é ruim, você não merece isso. Eu tenho que acreditar que eu não sou ruim. Falaram para mim também que eu era elegante porque eu era magra. Agora nem isso eu sou porque eu sou gordinha. Estou a rechonchudinha da alemã da família. Mas que eu nunca seria chique. E aí o que eu fui fazer? O que é ser chique? O que você precisa vestir, fazer, ser, falar, estudar para ser chique? Tem muita Glorinha Calil escondida no meio das mulheres, sabe? Basta elas não acreditarem mais naquilo que dizem que ela é quando criança. O seu público que vai assistir as suas palestras, eles estão na sua faixa etária? Qual é o... A maioria são mulheres novas na faixa de 37, 47 anos. Acima de 50 e 60 anos é uma pena. É uma pena muito grande. Apesar da pirâmide etária do país vai mudar, vai ser um número maior de idosos do que de jovens. Por isso que existe muita propaganda dirigida para essa faixa. Mas não são todas as mulheres que se aposentaram e que têm coragem de fazer essa transição. Outro dia encontrei uma moça que, 47 anos, Charles, 47 anos. Ela chegou para mim e falou assim, eu não tenho a sua coragem. Eu quero mudar, eu não aguento mais ser cabeleireira. E eu quero ser outra coisa. Falei, mas o que você quer ser? Ainda não sei. Mas enquanto você não souber, você não vai ter força para mudar. Mas tem chance para todo mundo. Hoje em dia existem cremes, tratamentos estéticos, cursos. A internet está cheia de cursos. Outro dia estranharam que eu estou fazendo o chat GPT. Eu fiz uma proposta de palestra usando inteligência artificial. Aí, espantado, mas como você sabe fazer isso? Eu não sei, eu fui aprender. E eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração. Sabe? A pessoa, existe um monte de gente, tem terapeutas. Eu vim com uma mulher incrível que é uma terapeuta e ela faz essa transformação, essa ajuda as pessoas a fazer a transição. Eu faço o despertar. Eu faço acender o fósforo e a pessoa tem que continuar sozinha ou acompanhada. Eu tive mentores. Certo. Eu tive uma mentora grande lá de Floripa que fala que as guerreiras dizem sim para si mesmo. E quando você diz sim para você mesma, você descobre dentro de você uma força. É lógico que você tem que tomar vitamina, ter um bom médico, um bom geriátrico para te ajudar, fazer exercício. Eu tenho uma rotina de manhã. Eu levanto, encaixo meus chakras, faço o ground, que é o aterramento, para me sentir na terra, porque eu vivo na terra. Eu não estou voando por aí, né? Faço exercícios com peso. Daí eu vou estudar a Bíblia, estudar um pouco de... e ler. E eu faço uma coisa que eu aconselho para todo mundo. Exercício de caligrafia. Ninguém sabe nem o que é isso. Todo mundo tecla hoje, ninguém escreve. Mas você fazendo o teu nome... Eu fui numa numeróloga e ela mandou eu fazer o meu nome como se fosse de uma criança. E aí todo dia você faz uma hora, meia hora de caligrafia, você centra, você se descobre, você descobre dentro de você força que você nem sabia que tinha. As pessoas falam assim, ah, nossa, você é maravilhosa. Eu sou, independente, eu sou metida. E tem uma outra coisa que eu vou te dar um alerta. Me dá um microfone e eu não solto. Eu já vi. Quando eu trabalhava, eu era repórter, eu estava cobrindo uma apuração de eleição. De repente veio um bêbado e queria pegar o meu microfone. Eu falei, não, o microfone... E comecei a brigar com o bêbado. E aí ele falou, mas eu quero falar uma coisa. Tudo bem, você vai falar, mas quem segura o microfone sou eu. Então isso aí é uma forma de dizer, sou eu. O comando está comigo. O comigo está comigo. Exatamente. Não só do microfone, mas da vida, sabe? Maria Lúcia, como é que as pessoas contratam as suas palestras? Como é que faz? Pelo meu Instagram. Pelo meu Instagram. Isso. M. Lúcia Senepro. Falam que é difícil, mas olha, M. Lúcia Senepro. Manda mensagem, eu troco o WhatsApp, a gente troca informações, fotografia, etc. Estou disposta a ajudar as pessoas, porque essa é a missão, o meu propósito de vida atual. Porque eu sei, eu sei. Maria Lúcia. Que eu ainda vou viver muito. As mulheres da minha família vão até os 100 anos. Uau, maravilha. Cento vezes. Se eu não fizer alguma coisa, como vai ser? Sem ser obsessivo, mas como meta de vida, sabe? Como propósito. É isso aí. Estimular, fazer isso que você está fazendo, comemorando o aniversário de um programa de três anos. Pensa nisso. Pensa na beleza que é você ter um projeto e que ele não se extingue na primeira ou na segunda semana. Três anos, sabe? Era uma ideia. É uma ideia. Hoje é um produto. Maria Lúcia Ceni, prazer em receber você aqui na Agência Gloss. Muito sucesso para a sua carreira, para a sua bonita trajetória. Uma elegância em pessoa. Me amarrei no seu óculos. Chique. Chique. Eu sou chique. É isso aí. Você é chique. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço as pessoas que vão entender a mensagem que eu falei, no atabalhoado das palavras. É isso aí. Beijo para vocês. Até o próximo programa. Bye. Tchau.